O que você resolveu? Meu pai era mecânico. O cara ficou sem grato. Aí ele arra, não, então não vale não, filha, não vale não. Minha série espanhola está aqui no Sarzedo hoje, num evento. Espanhol. Espanhola, pô. Conheci um americano lá na VAC já. Fala, minha rapaziada do canal. Bem-vindos a mais um vídeo nesse humilde canal. Chega, se inscreve, ativa as notificações. Presente hoje em Sarzedo, quadrilha do Brejo 2023. 2023, a maior festa de Sarzedo e região. Realização da prefeitura em parceria com os melhores organizadores de eventos. Chega, se inscreve, que começa agora com a trilha do Brejo. Só vem. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Fala seu nome. Yasmin. Tá gripada, não? Tô com pneumonia. É, percebi, tô brincando. Vem cá, mora aqui em Sarzedo. Não, moro em Birité. Faz o que aqui, então, de tão longe? Curti um pouquinho. Um pouquinho, né? Sou um casaco de pele de lioa. Bonitona, não? Legal, legal, maneiro. Os caras tão aí, o quê? Passando uma cantadinha, um negocinho, como é que é? Fouquinho. Tá maneiro? Tá, tá bacana. Ou tá ruim a cantada? Tá ruim, não apareceu nenhum pra... Uai, mas como assim? Essas mulheres, vocês tão muito exigentes, não tá dando certo. É, não é, não é. Qual foi a pior cantada que você ouviu hoje? Oi, seu pai é mecânico. Não, eles me meteram nessa. Falaram isso aí? Falaram. Seu pai é mecânico, o que que você resolveu? Meu pai era mecânico. Aí, o cara ficou sem graça. Aí, ele, ah, não, então não vale não, filha, não vale não. E seu pai é mecânico, mas qual que era a ideia da cantada? Que você é uma gracinha. Ah, não. Ah, não, o cara que veio com essa ideia dessa não vai pegar ninguém, não. Se você fosse um homem, faça aí uma cantada, vai. Eu sou péssima pra cantada. Qual cantada que te conquistaria? Eu sou péssima. Você não gosta de cantada? Não, eu prefiro, eu gosto de homem posturado, que tá ali no cantinho, sem olhar pra ninguém e sem mexer. Sem falar nada? Sim. Como é que você vai saber? Eu vou olhar, eu vou ver a troca de olhares. E aí rola? Pode ser sim. Me ser espanhol, ele tá aqui me fazendo hoje, num evento. Galera muito empolgada. Espanhol. Espanhol, pô. Me querer... Espera aí, espanhol, ele, tu? Espanhol, ele, tu, pô. Me morar na Espanha um ano e meio, aprender um pouco do espanhol lá. Me ser brasileiro natural, entendeu? Nasci no Brasil. Me querer beijar uma mina aqui hoje, pô. Arrumar um trenzinho pra você, então, é isso? Exatamente. Você quer o quê? Como é que é? Nota de zero ou dez, fala. Não, no mínimo sete pra cima. Me ser espanhol enjoado, pô. Porque espanhol é feio, mas espanhol é feio, enjoado. O que você acha daquela lura ali, ó? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha a lura, olha a lura te olhando. Você faz conteúdo aqui? O que você acha? Não. Bom, eu acho que você vai voltar pra casa, eu acho que você vai voltar pra casa virgem. Que é isso, pô? Olha nessa lente e deixa uma declaração de amor pro futuro amor da sua vida. O amor da minha vida. Não encontrei ainda, então brincará com o amor da vida dos outros. É isso? Exatamente. Luz na passarela que lá vem ela, fala seu nome pra mim. Como? Seu nome. Cláudia. Mora onde? Trazendo. Fala, solteira ou casada? Solteira. Querendo alguém? Querendo pegar. Querendo pegar alguém. Olha esses novinho, já pegou novinho? Não, é tudo viado, tudo viado. Eu quero passar uma cantada. Em quem você quer passar uma cantada? Não sei. Essa moça aqui, ó, tá vindo aqui agora. Nossa, essa é casada, essa é casada. Essa loura? É casada? Mexe com isso não, né? Mulher feia é casada. Essa loura aqui, ó. Faz assim pra ela. Ô Vida, vem cá. Sou sim. Eu chamo de Vida. Aí, seu amigo, seu amigo. Vem cá, Vida, vem cá. Eu falei com ele que eu ia pegar a mulher mais feia, falou que pegava, ele pegou. Ele pegou? Como é que é o negócio? Falou que você pegou a mulher mais feia. Esse cara é doido demais. Foi quem não pegou? Foi ele ou foi você? Eu não pego a mulher feia. Irmão, não existe mulher feia. Eu quero só passar a cantada com o Vida e agora. Não existe mulher feia nem mulher bonita. Existe mulher com todos os dentes. Existe mulher que tem todos os dentes e mulher que falta alguns. É isso. Eu só quero aqui falta alguns. Você vai poder arrancar dentaduras, já me ajuda. É isso que você quer. É. Ali, tem um ali. Tô vendo um trenzinho aí maneiro, ó. Mas aquela ali não tem nem peito, nem bunda, nem... Só mulher feia no evento. Eu não consigo pegar ninguém. É o chão todo mundo. É isso aí. Tamo junto, é nóis. Vou falar agora com os maiores nomes da música sertaneja aqui de Sarzedo. Monique Barreto, que acabou de descer do palco. Deixou uma energia contagiante lá. Boa noite. Boa noite, Jotabé. É um prazer. Boa noite. Prazer, galera. Aqui é a Monique Barreto. É a sua primeira vez aqui nesse palco dessa festa que acontece? É todo ano essa festa, né? Todo ano. Quadrilha do Brege é uma festa... A quadrilha mais esperada do ano por Sarzedo. É minha primeira vez aqui. Foi uma honra. É um evento que todo artista quer participar. E hoje a rainha da festa, Monique Barreto. Você tá trazendo aí qual que é a ideia pra um trabalho futuro? Uma música nova? Uma collab com alguém? O que é que você preparou aí? Olha, o que que acontece? Tem mais ou menos uns três meses, né? Que eu tô firme aí com a minha carreira. E a gente já tá com grandes projetos aí pela frente. A princípio, a gente quer lançar uma música minha autoral. Porém, ainda é surpresa. Não posso cantar. Mas a gente tá pra poder gravar essa música, inclusive, lá pra Goiás. No início de janeiro de 2024. Então, assim, vai ser incrível. Vai ser maravilhoso. E eu, todos vocês, quem puder, dar um post pro meu trabalho. Me seguir no Instagram. É muito importante pra mim. Pra você que quer saber mais, ficar por dentro de todo o trabalho e trajetória de Monique Barreto, tá aparecendo aqui embaixo o Instagram dessa mulher que vem abalando os palcos de Sarzedo, BH e região. E eu sei que você tá querendo ouvir um pouquinho do que ela é capaz de fazer. Com vocês agora, Monique Barreto. Ah, agora como eu fico nessa casa, com um sorriso ou choro no meu rosto. Você vem aqui, me acostuma errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não um pouco. Isso é Monique Barreto. Obrigado, JB. Deus abençoe. O maior cantor de funk de Sarzedo, quiçá, do mundo. Mr. Love. É nós mesmos, nossa satisfação tá por aqui. Pestaça. E hoje é um dia muito especial. Pra mim, eu tive a oportunidade de homenagear o MC Marcinho no evento. Ó, isso aí eu gostei. Cantou lá em cima, né? Cantei no palco, o MC Marcinho, só clássicos do funk. Eu gostei. Filma aqui o modelito do homem. É. Um pé de cada. Que modesto. Rapaz, se fosse no pé do Leymar, era sucesso. Então no pé do Mr. Love também tem que ser. O Cinegraviza chegou aqui, vou falar com ele rapidinho. Ele é primo do Eduardo Costa, esse é o Fernando Lenon, melhor cantor sertanejo do Brasil. Primo do Eduardo Costa, vem cá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Calma, fica tranquilo aqui. Primo do Eduardo Costa, né? Rapaz, verdade. Filma o modelito. Alô, Eduardo Costa. Rapaz, que festa linda, maravilhosa. E agora com vocês aqui, tá tudo top, lindo, maravilhoso, né? Eu senti que me chamou de maravilhoso. Eita porra, rapaz. Bom demais, viu, gente? Olha, pra mim é um prazer lindo, maravilhoso poder estar aqui nessa festa. E eu, eu vou falar com você a verdade, praticamente dentro da minha cidade aqui. Bom demais, viu? Tô muito feliz. E também a galera ali do YouTube está aguardando o momento em que você soltará a voz. O momento chegou. Sou eu que te mando flores, que falo de amor e que quer você. Traz a caixata o Prestobaba e o Torresmo que lá vem, Pedral. Se quem quiser te contratar, te chama onde aí? É só ligar no 31999998549. Tamo junto e misturado. Aê, desgrau. Tamo junto. Agora é o momento de falar com ela, que veio por pura e nada hoje. Um estilo assim, demorou muito pra escolher. Vem cá, mulher, você tá indo pra lá. Demorou muito pra escolher esse look? Não. E você mesma que escolheu? Foi, eu tava com a roupa lá e eu falei, ah, vou comer isso. É um look pra impressionar os caras? Não. Impressionou é quem? São. Tem um anho queridinho, é isso? Ele tá aí? Não. Você gosta dele? Não sei. Vem cá, vem cá. Você gosta dele? Gosto. Ele gosta de você? Não sei. Mas como assim, não? Não sabe? Não sei. Qual que é o nome desse infeliz? Não sei. Qual que é o nome dele? Não posso falar. Quanto tempo que você tá apaixonada por ele? Uns quatro meses. Quatro meses. Já beijou ele? Já. Várias vezes? Várias. Já fez aquelas coisas com ele, não? Não sei, gente. Não sabe? Fez ou não? Não sei. Não, mexe com isso não. Seu pai não vai gostar dessa ideia, não. Não. Ele sabe que você gosta dele? Eu não tenho pai. Sério? Sério. Sua mãe, sua mãe. Minha mãe sabe. Minha mãe sabe, né? Sabe. Vamos dar recado com sua mãe, hein? Mamãe, eu te amo, é isso aí. Oi, tudo bem? Queria agradecer as mais de dez pessoas que compareceram o evento Quadrilha do Brejo. E esse ano, graças a Deus, muito maior ainda a proporção. Mais um sucesso. Quem é funkeiro raiz vai guardar o Marcinho para sempre no seu coração. Exatamente. Quando estava triste o meu coração, eu fui para o canto e fiz essa canção. Princesa, por favor volte pra mim, eu te amo, meu. Princesa, por favor volte pra mim. Pras gatinhas, vem. Clamurosa, rainha do funk poderosa. Olhar de diamante nos envolve, nos fascina. Agir do salão. Balança gostoso, requebrando até o chão.